É nóis aqui BuzzCraft Brasil e tu cuna na veia porra! Tá gravando hein! Aqui, fala, dá uma entrevista pra mim! Boa tarde galera, estou aqui hoje no PayPesca Estou aqui com o BuzzCraft Brasil, famoso Marquinho Pescador Fala pra mim como que você começou com essa sua história de jornalista, de pescador famoso, que todo mundo te ama Como é que fala? Fala pra mim! Começou como roda, uma paixão pela peça esportiva Comecei fazendo e fomentando e fazendo e gostando E já estou aí com 174 programas no ar Já estamos há um ano já fomentando a peça esportiva no Brasil Uma coisa que eu faço de coração e gosto muito Vem praticar a peça esportiva galera, é muito gostoso, vocês vão gostar também! E fala pra mim, como é que é o Tucuna na sua vida? Então, o Tucuna é uma empresa que a gente conhece do amigo Michael Bianchi E do companheiro João Vitor, que está sempre fomentando a peça esportiva E divulgando a pesca para o Brasil Venha pescar também no Tucuna, no Tucuna Amazon Boat Aí da Amazônia Venha pescar os gigantes tucunares do Tucuna Amazon Boat! É isso aí galera, estive aqui agora com o Marquinho Buschcraft Muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau! É isso aí João Vitor, valeu, aquele abraço, obrigado! Obrigado! Aproveitando e vamos falar com o Michael Bianchi aqui O companheiro Michael Bianchi aí Então, companheiro Michael Bianchi Tudo bem companheiro? Tudo bom, beleza? Chique noite! E o que você espera de novidade aqui na feira? Cara, uma feira bacana, né? Uma feira aí que traz muita gente Hoje, apesar de ser o primeiro dia aqui Mas a gente vê bastante pessoal aí, bastante pescador aí Todo mundo antenado aí pra ver as novidades da pesca aí O que o pessoal, cada marca, traz aí pra esse ano E todo mundo aí, inteirando e falando aquela conversa boa Que é a conversa de pesca esportiva, certo? Tá certo! E o que a revista Pesca e Companhia traz de novidade? Cara, a revista Pesca e Companhia aí, tá bacana A revista ainda desse mês aí, tem um trairão na capa Uma fotografia sub aí do nosso amigo Juninho Sensacional, vale a pena aí, correr na banca E adquirir essa grande revista aí Que tá nota mil esse mês Então, pensou em revista de pesca? Pensou? É Pesca e Companhia, não tem outra, né? Tá aqui, ó! É isso aí, companheiro, aquele abraço Obrigado pela entrevista Valeu, Michael, obrigado a você Valeu, até lá É nóis, valeu É isso aí, companheiros Ó, os amigos da pesca esportiva Passeando aqui na Fem Pesca E dando aí aquela entrevista pra gente Programa Pesca e Aventura Bushcraft Brasil Juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo Música 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 Música